Você está ao vivo, olha aí ó, está faltando intimidade com Deus, vamos continuar aqui, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, livro de Ernesto Craft. Nós paramos aqui na terceira etapa, terceira etapa, então vamos retomar aqui de onde paramos. Está certo, a paz do Senhor meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, você que ainda não é crente e porventura está vendo isso, receba a paz do Senhor Jesus, porque quem sabe você é um filho da paz, não é verdade? Então nós vamos aqui dar o prosseguimento do livro que fala sobre oração, está faltando intimidade com Deus. Paramos aqui ó, quem ocupa o lugar do primeiro amor na sua vida? É uma questão, quem ocupa o lugar do primeiro amor na sua vida? A ambição também pode roubar o poder da oração, a ambição também pode roubar o poder da oração, como lemos em Provérbios 21, 13. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Deus ouve as orações daqueles que guardam os seus mandamentos e fazem o que é agradável a ele. 1 João 3, 22 está escrito e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Não duvide da palavra de Deus e de suas promessas, pois está escrito, Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense em tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Tiago, capítulo 1, versos 6 e 7. Você quer experimentar o poder da oração novamente? Aproxime-se de Deus humildemente e diga como Davi, no Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha vida, conduta ou algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Ou vê se há em minha vida algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ande com sinceridade de coração diante de Deus e você experimentará as bênçãos das suas orações. Em João 15, 7, lemos que Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Aqui está o segredo para experimentar o poder da oração. Permaneça em Jesus e viva conforme a sua palavra. Certo povo indígena, ao aceitar Cristo, orava entusiasmado. Cada um ia em uma direção da floresta. Como havia capim alto naquela região, podia-se ver o caminho que cada um tinha tomado ao ir ao seu lugar de oração. Depois de um certo tempo, o capim voltava a crescer no caminho daqueles que não eram mais tão assíduos na oração. E eles se motivavam mutuamente a continuarem a orar com as palavras. Irmão, o capim cresceu. Como você está? Você quer experimentar a alegria da intimidade com Deus? Faça da oração o seu hábito maior. Derrame-se aos pés de Jesus. Aos pés do mestre é o melhor lugar onde você pode estar. Tiago 5,16, parte B, do versículo diz A oração de um justo é poderosa e eficaz. Palavra disponível para você. É impossível ter intimidade com uma pessoa que não é conhecida. Deus se revela pessoal e intimamente àqueles que o temem. Por meio de um livro com L maiúsculo. É por meio das escrituras sagradas que aprendemos como nos relacionar com Ele. Intimidade com Deus implica conhecê-Lo e ser conhecido por Ele. Quanto mais íntimo de Deus você for, mais você terá certeza da vontade dEle para você. Se você deseja experiências mais profundas de comunhão com Deus, é impossível não dedicar tempo diário de leitura e meditação das escrituras sagradas. Você quer ser conduzido pelo Senhor em todos os momentos da sua vida? Invista em intimidade com Ele. Passe tempo na presença dEle. Deseje conhecê-Lo mais profundamente através das escrituras. Em Jeremias capítulo 15, verso 16, está escrito assim. Quando as tuas palavras foram encontradas, logo as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos Exércitos. Olha o que Jeremias diz. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Eu as comi. Quando você está lendo a Bíblia, você está comendo a palavra de Deus. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos Exércitos. Jeremias 15, 16. Não deixamos de comer todos os dias, independente se temos muito trabalho ou não. É assim ou não é? Nós não deixamos de comer todos os dias, independente se temos muito trabalho ou não. Quem tem saúde, sente fome e faz de tudo para saciá-la. Precisamos de alimento tanto para nos desenvolver como para sobreviver. Alimentar-se é uma necessidade de vida para todas as faixas etárias. Crianças, jovens, adultos e idosos. Não existe um certo tipo de pessoa ou grupo que não necessite de alimento. Não existe aquele que não necessita se alimentar. Um filho de Deus não sobrevive nem avança na sua vida espiritual sem alimentar a mente e o coração com a palavra. A mente e o coração. Ó, um filho de Deus não sobrevive nem avança na vida espiritual sem alimentar a mente e o coração com a palavra de Deus. Sem dedicar tempo ao estudo das escrituras. Não há crescimento. Sem dedicar tempo ao estudo das escrituras. Não há crescimento. Não há conhecimento. Não há visão espiritual. Como está escrito em 1 Pedro 2.2 Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Que desejemos, como Pedro, conhecer o Senhor cada dia mais através da sua palavra. Porque nos conformamos em ser filhos de Deus, subnutridos, faltando-nos saúde, vigor, entendimento, discernimento, visão espiritual e intimidade com o Mestre. Por que nos conformamos? Será que estamos com os nossos olhos mais fitos nas coisas passageiras dessa terra, em vez de olhar mais para as coisas do céu? Eis a questão. A palavra de Deus contém tudo o que precisamos para amadurecer, fortalecer e renovar a nossa fé e a nossa vida espiritual. Pelo fato de a Bíblia ser tão maravilhosa e peculiar, não podemos deixá-la deitada sem a tocar. Mas precisamos utilizá-la mais e meditar nela de dia e de noite. Perguntaram ao missionário Hudson Taylor, que trabalhou na China por 51 anos. Como você pode acreditar em cada palavra da Bíblia? Ao que ele respondeu? Se você quer viajar de trem amanhã para uma outra cidade, você abre o guia e verifica o horário de partida do trem. Se estiver indicado que o primeiro trem parte às sete horas da manhã, então você não fará investigações se os dados do guia são verdadeiros? Você não vai nem fazer investigações para saber se os dados do guia são verdadeiros. Você vai confiar. Você vai para a estação de trem às sete horas da manhã e encontra o trem lá. Exatamente como você faz com o guia de trens. Eu tenho feito há 50 anos com a Bíblia. Com seus mandamentos e suas promessas. Também tenho experimentado que os conselhos sempre foram corretos durante centenas de períodos, durante uma vida longa. Exemplificando. Exemplificando. Dando exemplo aqui. Eita, meu Deus. Vocês estão ouvindo uma batidinha ao fundo, mas presta atenção aqui. Exemplificando. Se na Bíblia está escrito, busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, tenho deixado me guiar por isso. Nunca fiquei decepcionado por isso, em todas as situações. Nunca fiquei decepcionado por isso, em todas as situações críticas da minha vida. Quando se trata em estudar a palavra de Deus, a preguiça e falta de interesse é uma característica que muitas vezes se sobressai. Mesmo a Bíblia sendo o melhor que temos nessa terra, e que deve ser tratada com prioridade, é o livro mais negligenciado e desprezado do mundo. Em contraste, milhares de muçulmanos têm todo o Alcorão decorado no fim de seus estudos acadêmicos. Os cristãos têm dificuldades até mesmo de lembrar de um único capítulo, e não fazem qualquer esforço para dedicar-se a entender e a aprender sobre as verdades de Deus, que têm poder para transformar, curar e consolar. A palavra de Deus precisa ultrapassar o lugar do apenas conhecimento, e passar a dominar a nossa vida. É preciso aplicá-la como Davi, que diz, como purificará o jovem, como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o de acordo com a tua palavra. De todo o meu coração tenho-te buscado, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Salmo 119, versículos do 9 ao 11. Não escolha somente as palavras que prometem bem. Tenha o coração humilde diante de Deus, para aceitar os ensinamentos da palavra de forma integral, completa. Não é necessário acrescentar nada à palavra de Deus, por isso está escrito. Nada acrescente as palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. A Bíblia é uma carta do Deus vivo, endereçada a você, se você não consegue mais entender a sua mensagem, não deve procurar a culpa na carta, mas se perguntar, fazer essa pergunta, se fazer essa pergunta, fazer essa pergunta para você mesmo. A que distância eu estou afastado do meu Pai Celeste, ao ponto de não poder mais entender a sua carta? Peça ao Espírito Santo que ajude você a compreender o que Deus tem para falar a você, através da sua carta e aprofunde-se nela. Quando não nos alimentamos das escrituras ficamos fracos, prostrados e vulneráveis diante dos desafios da vida. Quando consolo, melhor, quanto consolo e quanta alegria são perdidos quando você não se ocupa com a palavra de Deus. Elias, ao se sentir desmotivado, recebeu pelo anjo de Deus o seguinte conselho, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Primeiro livro dos reis, 19, 7. A palavra de Deus será o alimento que ajudará você a se levantar novamente e a força que o auxiliará no caminho que você ainda terá de percorrer. Não deixe que nada te afaste dessa vida abençoada, que é resultado de buscar conhecer melhor o Mestre. Ler e praticar os maravilhosos ensinamentos da palavra de Deus. Se você deseja o contentamento e o sucesso na sua vida, guarde as seguintes palavras em seu coração. Guarde as seguintes palavras em seu coração. Josué 1, 8. Diz assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Olha que maravilha, hein? Meu Deus do céu! A singularidade da Bíblia. Quando uma frase é impressa, isso está longe de significar que o seu conteúdo é verdadeiro. Guias turísticos podem conter endereços errados de hotéis e informar atrações turísticas em horários trocados. Livros de história já informaram que Napoleão era imperador da França antes de 1769. Mas na verdade ele nasceu neste ano. É fato que milhares de informações podem ser falsas, incompletas ou conter erros. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Certo? Frequentemente. Frequentemente precisamos reconhecer que nos enganamos com dados ou que acreditamos em algo que depois revelou-se totalmente diferente. O ser humano, muito inteligente, constrói uma máquina ou um carro. Após um ano, são trocadas peças mecânicas por peças eletrônicas. Após mais um ano, se troca de novo a peça. E então a máquina ou o carro é oferecido como sendo equipado com o que existe de mais moderno. Passado mais um ano, isso também já está ultrapassado. E nós desprezamos aquilo que era a última novidade. Assim somos nós, humanos, com toda a nossa inteligência. Isto nunca acontecerá com a palavra de Deus. O maior e mais poderoso manual de instruções para uma vida extraordinária. Nunca precisaremos nos desculpar com a nova geração, alegando que a Bíblia está ultrapassada ou precisa ser revisada ou readaptada. Essa aqui é para aqueles hereges que estão dizendo que a Bíblia tem que ser renovada. A palavra de Deus tem que ser readaptada aos tempos atuais. Nunca, nunca precisaremos nos desculpar com a nova geração, alegando que a Bíblia está ultrapassada ou precisa ser revisada ou readaptada. Nela não há nenhuma contradição. Nunca será necessário fazer um recalho de absolutamente nenhuma informação contida na Bíblia. Recalho, para quem não sabe, é uma indústria automobilística, ou seja, uma fábrica de carros de determinada marca, faz um comunicado para que os donos daquele veículo modelo tal têm que comparecer à concessionária para trocar peças, porque aquela peça lá apresentou muitos problemas. Então, já no caso da Bíblia, nunca vai ser necessário fazer um recalho absolutamente de nenhuma informação contida nela. A Bíblia é o livro sem erros, que sempre nos guiará pelo caminho e na direção certa. A Bíblia é uma obra de ouro puro, sem misturas, sem quartzo e sem matéria terrena. Ela é uma estrela sem mancha, um sol sem sombra, uma luz sem escuridão, uma lua sem palidez, a glória sem qualquer parte ofuscada. A Bíblia é o juiz que põe um fim a toda briga, e nela toda sabedoria acaba. Toda sabedoria humana acaba. Este é o livro livre de qualquer erro, limpo, sem mistura, perfeitamente correto, não é possível... Com licença. não é possível dizer isso de nenhum outro livro. A palavra de Deus nos consola quando estamos tristes, nos acalma quando nos assustamos, nos traz de volta ao caminho, ao caminho certo, quando estamos perdidos. Ela, a palavra de Deus, traz verdade para um mundo cheio de mentiras. Ela é luz quando o nosso caminho se torna escuro, trazendo nova esperança quando a fé começa a diminuir. A Bíblia nunca nos levará ao engano, se for corretamente interpretada e aplicada. Ela contém todas as vitaminas espirituais necessárias para preservar a saúde da nossa alma. Sobre a palavra de Deus, Jesus disse em Mateus 5, 18, Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Esta é a singularidade da palavra de Deus. Ela permanece e permanece como foi escrita. O fascinante é que se pode rasgá-la, queimá-la, condená-la, odiá-la, desprezá-la, amaldiçoá-la, duvidá-la, criticá-la e mesmo assim ela permanece. Gerações vêm e vão, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Povos surgem e desaparecem. Reis, ditadores e presidentes surgem e desaparecem, mas a palavra de Deus permanece. Nenhum ponto tem de ser mudado. Nenhuma ordem é mudada porque poderia ser melhorada. Nenhuma pessoa que confiou na palavra de Deus ficou iludida. O que Deus diz, Ele certamente manterá. A Bíblia é peculiar em qualquer sentido. Nela foram preditas coisas que só aconteceram 200 anos mais tarde. Por exemplo, Daniel 8, 21. Revelação dada 200 anos antes do surgimento da Grécia. Olha que forte, hein? Não podemos deixar de mencionar as revelações sobre Jesus Cristo. Mil anos antes de sua morte na cruz, quando ainda nem existia a crucificação. Que forte, hein? já foi profetizado que as suas mãos e os seus pés seriam transpassados ou traspassados. 600 anos antes de seu nascimento foi anunciado exatamente o local onde haveria de nascer. Belém. Está lá em Miquel 5, 2. Tudo isso é peculiar, é particular e só pode ser dito sobre as Sagradas Escrituras. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, 35. Palavras ditas pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados. Confesso diante de Ti que eu sou falho, sou miserável, pecador. E como disse o Teu servo apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço porque o mal habita em mim, o pecado habita em mim. E o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. Miserável homem que eu sou, quem poderá me livrar do corpo desta morte? De modo que com a mente, com o entendimento, eu sirvo a lei de Deus. Mas com a carne, a natureza adâmica, pecaminosa, eu acabo servindo a lei do pecado. Então eu peço perdão pelos meus pecados, cometidos por atos, por palavras, por pensamentos. Meu Deus, perdoa meus erros, perdoa, meu Deus, minhas transgressões, minhas culpas, minhas falhas, minhas fraquezas. perdoa, meu Deus, meus pecados voluntários, involuntários, pecados que, às vezes, eu cometo que eu nem percebo. Às vezes, eu negligencio algo e acaba sendo um pecado. Porque a tua palavra diz que, quando nós sabemos fazer o bem e não fazemos, nós cometemos pecados. Meu Deus, em nome de Jesus, perdoa, Senhor. Lava-me com o essopo. Lava-me com o essopo. Purifica-me com o essopo. Pega o essopo no teu sangue carmezim e purifica a minha alma. E eu ficarei mais alvo, mais claro que a neve. Meu Deus, tem compaixão, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia, meu Pai, de quem quer que esteja vendo ou vai ver, meu Deus, este vídeo que ficará salvo lá no canal, aqui no Instagram e lá no canal do YouTube. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar cada pessoa. Que o Senhor venha trazer saúde, paz, livramento, libertação, força, ânimo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, nós sabemos, meu Pai, que as tuas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Nesta manhã eu acordei, estou aqui por conta das tuas misericórdias que se renovaram em minha vida nesta manhã. Não é diferente também, meu Pai, com essa pessoa que está vendo. Meu Deus, não é diferente, as tuas misericórdias estão sobre esta vida. Por isso, ela está aqui vendo isso, ouvindo isso, respirando. Meu Deus, e se há alguma enfermidade nesse corpo, que o Senhor repreenda agora, em nome de Jesus, que o Senhor cure agora, que o Senhor repreende, vai cessar essa dor. Meu Deus, afasta dessa pessoa todos os demônios, todas as legiões que porventura possam estar atrasando a vida dessa pessoa em todos os aspectos, quer seja na questão de saúde, no aspecto físico, quer seja na questão financeira, no aspecto financeiro, material, quer seja na questão espiritual. Meu Deus, familiar, conjugal, choca por terra, meu Deus, esses demônios. Repreende, meu Pai, esses demônios da miséria, esses demônios da destruição do lar, da família, do casamento. Repreende, meu Pai, toda a legião do inferno, demônios de miséria, em nome de Jesus que fica atrapalhando a vida financeira dessa pessoa, todo o demônio, em nome de Jesus, eu ordeno agora que, em nome de Jesus, meu Deus, abençoa todos aqueles que vão deixar o seu pedido de oração, eu peço já em favor dessa pessoa, seja qual for o pedido de oração que essa pessoa vai fazer aqui no comentário, que o Senhor venha entrar com providência, eu estou fazendo a oração preventiva, ou seja, é como se fosse um habeas corpus preventivo, um habeas corpus que vai surtir efeito lá na frente, então eu estou fazendo essa oração para surtir efeito lá na frente, quando essa pessoa escrever, eu preciso disso, que o Senhor já atenda em nome de Jesus, porque assim ela vai estar fazendo com fé esse pedido de oração, seja qual for a causa que o Senhor venha realizar o milagre, se for de saúde, o milagre de saúde, se estiver ali sofrendo com dores atrozes, com enfermidades, o Senhor venha realizar um milagre, meu Deus, nessa vida, para que ela venha comentar aqui também, te agradecendo em público, como ela pediu em público, ela vai agradecer em público, não vai ser como aqueles nove leprosos que o Senhor restaurou à saúde, que não voltaram para agradecer, mas um voltou para agradecer, então, que eles sejam como esse um leproso curado, que voltou para te agradecer, pela cura, pelo livramento, então, a pessoa põe aqui, meu Deus, o pedido de oração, o Senhor cura essa pessoa, e no dia seguinte, ela volte aqui, olha, eu dormi, eu acordei, curada, não senti mais nada, eu deitei, eu dormi, eu acordei, eu tive uma resposta que eu estava aguardando, que parecia que estava tudo travado, enfim, seja qual for a necessidade, que o Senhor venha bradar, que o Senhor venha responder, a fim de que essa pessoa saiba que o Senhor existe, que o Senhor é vivo, que o Senhor pode tudo, que o Senhor pode fazer tudo, e ela passa a ter a fé aumentada em Ti, Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelos presidiários, pelos enfermos, eu oro pelos irmãos perseguidos no mundo inteiro, eu oro para que o Senhor salve as almas perdidas e reconcilie os desviados, eu oro pela minha esposa, pelos meus familiares, pelos familiares dela, para que o Senhor venha salvá-los também, eu oro, meu Deus, por todas as finalidades do ministério do jejum e do orai sem cessar, em nome de Jesus, eu peço em favor da diretoria da igreja pentecostal Deus e Amor, cada membro, desde o maior até o menor, cada obreiro, cada pastor, diáculo, presbítero, cooperador, cada obreiro, cada obreira, cada membro, cada frequentante da igreja Deus e Amor, cada simpatizante no Brasil e no mundo, continua, meu Pai, a operar maravilhas em nosso meio, continua a operar grandemente na igreja pentecostal Deus e Amor, colocando, meu Pai, as coisas no seu devido lugar, meu Deus, fazendo a Tua vontade prevalecer, não a do homem, Senhor, mas a Tua, como o Senhor sempre fez, na época do Teu servo, o missionário Davi Miranda, o Senhor guiava sempre esta obra através do Teu servo, passe, meu Pai, a retomar de onde parou, meu Deus, oh, meu Pai, esta obra, Senhor, de santificação, de santidade, de arrependimento, meu Pai, de clamor, de choro, de lágrimas, meu Deus, de combate, meu Pai, ao pecado, combate ao mundanismo, meu Deus, ajuda-nos, meu Pai, a orarmos, como o Senhor ajudava o Teu servo, o missionário Davi Miranda, e ele era um homem de oração, porque o Senhor dava essa graça a ele, que o Senhor derrame sobre nós esta graça, porque o Senhor é o mesmo hoje, o Senhor não deixou de ser Deus quando recolheu o Teu servo Davi Miranda, o Senhor continua conosco aqui então, na terra ainda, então, passa a nos usar, meu Pai, na oração, no clamor, no jejum, na dedicação, na doutrina, na santidade, passa, meu Pai, a nos usar cada vez mais, Senhor, e põe em nossos corações o temor, o tremor, diante da Tua Palavra, para nós obedecermos a Tua Palavra e vivermos a Tua Palavra, meu Pai, na prática, no dia a dia, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa também os missionários Ernesto Kraft, sua esposa Elvira, em nome de Jesus Cristo, abençoa esta obra que está abençoando muita gente no Brasil e no mundo inteiro, em nome de Jesus, eu oro, te peço e te agradeço. Que Deus abençoe você e sua família, fique na paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer que alguém seja abençoado por esta leitura do Livre e por esta oração, compartilhe, compartilhe, dá o seu like para que o YouTube entenda que muita gente vai estar vendo este vídeo. Que Deus abençoe, vamos ganhar almas juntos nas nossas orações, nas nossas pregações através deste canal. Que Deus abençoe você e sua querida família fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.